As duas mãos em cima, as duas, as duas mãos em cima, as duas assim Calma lá também, olha, quem não jogar a mão em cima vai morrer amanhã, hein Joga em cima, vai, rei, direita, esquerda, treme a mão Me vê valer, pro senhor nos levar, de Parangolé pra lá Vem me dizer que a mãe é, uou, uou Me vê valer, pro senhor nos levar, de Parangolé pra lá Vem dizer que a mãe é, uou, uou Leva, 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 leva Olha a mão, olha a mão Leva, 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 levada do timbal Leva, 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 levada do timbal Leva, 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 levada do tibol Quero ver se todo mundo tá preparado pra sair do chão Ajaiou! Ajaiou! Quero ver pular, vai! Pula assim um pouquinho, pula devagarinho Pula, 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 pula Vai do chão! Pula, 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 p